Música Tem uma coisa que eu preciso dizer, é muito bom ter amigo, mas às vezes eu não me sinto dividido. Meus dois melhores amigas sempre andam do meu lado, eu sempre fico no meio, mas eles nunca se falam. Como eu queria que eles se gastassem. Música O que foi? Por que você está sentado aí sozinho? Não estou sozinho, está todo mundo aí na escola. Oh, você vai estudar aqui na escola no ano que vem? Aham. Ah, então a gente não vai estudar junto. Por que? Você vai sair da escola? Não, vou repetir de ano. Matemática. Ah, então a gente vai jogar a manga fora. Porque estava verde. Vou sentar conversando com o seu amiguinho? Eu acho que ele vai repetir de ano. E daí? Ele é burro? Mas eu tive uma ideia. Eu vou pegar a minha prova, vou colocar o nome dele, vou fazer a prova rapidinho. Eu vou dar para ele, a gente troca. Eu coloco meu nome, aceita a minha, ele se entrega para a professora, nós dois se damos bem. E se eu for... Ah, merda! A prova, a última prova, pode ser mais longa. E você não vai conseguir fazer as duas provas só em um tempo que a tia vai dar. Quem garante? Você não sabe que eu sou bom de escrever? Você não sabe que eu escrevo rapidinho? Ei, sua manga! Deixa, já tem duas mangas aqui. Deixa, já tem duas mangas aqui. Deixa, já tem duas mangas aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.